O Chargeback funciona exatamente com os emissores dos cartões de crédito. Então hoje uma pessoa possui um cartão de crédito, então ela tem lá seu limite de crédito para utilizar. E aí quando ela faz transações, cada transação gera uma linha transacional, que a gente fala, e essas linhas transacionais são identificadas pelo banco emissor. Quando uma pessoa não reconhece aquela linha transacional, ela pode entrar em contato com o banco dela e falar assim, olha, eu não reconheço essa transação, eu não fiz essa compra por N motivos. E a partir daí, o banco, ele ouvindo o cliente dele, ele pode acatar aquela situação e dizer, olha, estou acreditando em você momentaneamente, estou retirando essa cobrança da sua fatura, mas também nesse exato momento eu vou entender com o estabelecimento o que aconteceu. E é aí que começa toda essa dança de cadeiras e troca de informações. Porque nesse exato momento, quem abriu o Chargeback fica bem, mas quem fez a venda de onde se originou o Chargeback, começa a ter suas dores de cabeça. E aí é onde o estabelecimento precisa prestar contas de como foi vendido, por que foi vendido, se foi entregue, se não foi entregue, o que foi entregue, para poder prestar conta para o banco emissor e dizer, cara, fiz a venda, entreguei, não fiz a venda, não entreguei, não propus a melhor experiência do cliente, que é a área da Jana. Então, nesse exato momento, é onde é feita a diligência para saber quem é que vai ficar naquele embate do Chargeback.